Olá meus amores, sejam todos muito bem-vindos. Gente, aqui quem fala é Iral, mesmo rouquinha assim, tá pessoal? Não fique surpreendido, é que eu fiquei um pouco doentinha essa semana e terminei ficando rouca. Mas a gente tá aqui pra tentar mostrar pra vocês o melhor da moda boutique, fornecedor aqui de Santa Cruz de Capibaribe, tá? Eu vim trazer uma coleção lindíssima hoje aqui pra vocês, então fiquem até o final do vídeo pra vocês não perder nenhuma dica, pessoal, é sério, tá? É bem importante vocês assistirem até o final pra não perder nenhuma informação, vamos lá. A gente vai começar mostrando aqui pra vocês opções de macacão, opções de conjuntos, saias. Chegou bruxas bem arrumadas com esse tecido diferenciado. Ele lembra muito crepe seda, mas, gente, é um tecido bem gostoso, tá? Blusinhas assim, ó, por R$45, são blusas bem arrumadas, que vale a pena demais vocês conferirem, gente. Tem opções assim também, ó, por apenas R$45. E eles aqui trabalham com tamanho PMG e também alguns modelos também no GG, tá? Envia a partir de apenas 10 peças nas excursões, correio e também transportadora. Deixa eu mostrar aqui um pouco das opções do short, gente, olha só. Esse daqui é um tecido, ele lembra o brins, ao mesmo tempo que ele lembra o linho. E ele tá simplesmente um luxo. Ele vem com esse cinto, que é um cinto de ótima qualidade. É aquele cinto mais grossinho, sabe, gente? O tecido, ele é maravilhoso, por apenas R$70 no atacado. Essas blusas aqui, com os tecidos bem diferenciados, gente, é um tecido tão gostoso. Fica apenas R$45. Essas blusas aqui, ó, tudo R$45, gente. E é um tecido premium, tá? Como vocês dá pra perceber, é um tecido muito bom. Então, dá pra você vender aí na sua loja, simplesmente por R$95, R$110, tranquilo, porque é uma qualidade muito boa. Tamanho, lembrando, que é tamanho PMG e alguns modelos GG, tá? Vamos embora. Esse, deixa eu ver se é short e saia, é short e saia. Esse aqui é no brins. Gente, acompanha esse cinto perfeito, gente. Que cinto de ótima qualidade. Sério, apenas R$70 e você vai estar levando a saia no brins premium, short e saia no brins premium. Com o cinto ainda, né? Tá perfeito esse short, gente, é sério. R$70 apenas esse daqui, tá bom? Tem ele assim também, ó, por R$65, também é no tecido brins. E ele tá simplesmente perfeito. Olha o cordãozinho dele, como ele é diferenciado, gente, ó. Você vê que é o torçal diferente, viu? Qualidade muito boa. Esse também fica R$70. A calça fica R$90 no atacado. Ela tá simplesmente maravilhosa. Tem opções assim também de short, que fica no valor também de R$70. Também acompanha o cinto. A saia fica R$90. Essa daqui, ó, tamanho midi. E olha esse conjunto. Gente, eu não sei que tecido é esse. Ele é forrado por dentro, porque por aqui ele é meio como se fosse... Tem alguns detalhes transparentes, né? Ele tem um tecido por dentro pra não ficar. Aí ele vem com o crópede. O crópede e o short, ele tem esses botões em pedraria, tá? E ele fica R$130 de conjunto. O macacão, ele também tem os botões em pedraria, tá bom? Tá super lindo. Ele até parece ser um jeans, mas não é. E ao mesmo tempo parece uma seda, gente. É bem diferente o tecido. Aí esse daqui, ó, ele fica no valor de R$130, tá? Vindo pra cá, tem mais opções. Tem a opção de conjunto blue size aqui agora também. Que fica no valor de R$140. Olha o detalhe da manguinha, da saia. É um tecido maravilhoso, gente. R$140 esse daqui. Chegou blusinhas assim, que tá super fofa também. Achei linda essa daqui, ó, t-shirtzinha. Tá bom? E a blusa, ó, como tá linda, gente. O short. Esse short aqui eu vou ver o preço pra passar pra vocês, tá? Aí tem mais opções aqui também de macaquinho. Que fica no valor de R$100 no atacado. Essas blusinhas ficam tudo R$45. A saia R$90, ó. Esse aqui é aquele modelinho mais seria. E opções de vestido aqui pra vocês também. Que fica no valor de R$100. Conjunto nolinho, pessoal. Por R$130, né? Vem a camisa, o cropped e a bermuda, tá? Chegou também opções aqui de chamise. Essa chamise tá simplesmente perfeita, gente. E tem mais ela assim também, pessoal. Ela de mangas curta e também ela de mangas comprida. A de mangas comprida, ela é com detalhe em listra, né? E a lisa, essa daqui, gente. De manguinhas curta. Agora, olha esse vestido como tá diferenciado. R$100 no atacado, gente. Ele tá perfeito. Tem ele assim também, ó. Que tá bem diferenciado. Gente, um vestido desse você vende no mínimo por R$250 na loja boutique. No mínimo. Olha como tá lindo. Tá super perfeito. Muito detalhe embordado. Que tá muito perfeito, minha gente. Olha só que maravilhoso. Aí tem assim também, pessoal. Ó, conjuntinhos por R$130. Lindo demais. E opções de blusinhas assim também, que fica R$45. Tem isso e muito mais, ó. Opções de cropped também. No tricô modal, que fica no valor de R$22 aqui também, pessoal. Então, tudo isso você vai encontrar aqui na Fashion Modal Store. Então, não perde tempo. Já solicita o teu catálogo, porque eles enviam pra todo o Brasil. Esse aqui é o contato pra vocês falarem com ele. O endereço, tudo certinho. Ah, pessoal. E não esquece também de dizer que vem através do canal da Airal, porque isso ajuda muito a trazer sempre as novidades aqui pra vocês. Então, é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Já deixa seu like se vocês gostou. Se inscreve se não for inscrito. A Airal tá aqui, ó. Se esforçando, gente. Pra tentar trazer o melhor pra vocês, tá bom? E até a próxima, gente. Tchau, tchau. Então, é isso, pessoal. Deixe seu like, se inscreva no canal. Compartilhe e ative o sininho. Assim, o YouTube avisará quando tiver vídeo novo de um canal. Até a próxima, pessoal.